Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, Professor Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje a dica pra você, a aula, é esclarecer o que é o PG, professor, o que é o PG, explica pra mim. O senhor sempre fala PG nas suas aulas, PG daqui, PG dali, o que que é o PG, professor? PG é a sigla de protocolo geral. Protocolo geral, o que que é o protocolo geral na reflexologia? Vamos lá, como o próprio nome diz, é geral, protocolo geral, você vai fazer uma massagem generalizada do pé do seu cliente. Dentro da nossa metodologia SPO, simples, prática e objetiva, nós temos o PG e também temos o PE, que o PE é o outro protocolo, o protocolo específico que eu vou falar numa outra aula pra vocês. Então, o PG, o que que é o PG? Então, quando eu falar pra você, aluno, aluna, aplique o PG no seu cliente. O que que é isso? Você vai massagear ambos os pés, tanto o pé direito quanto o pé esquerdo, de forma geral e igual, sem ficar dando mais atenção no ponto ou dando mais atenção em outro ponto. Você vai massagear o pé de forma geral. Você tem aí 20 minutos de massagem no pé direito e você tem aí 20 minutos de massagem de apalpamento no pé esquerdo. De que forma que é a massagem, você já sabe. Depois eu faço uma aula mais específica, mas você aperta, solta, aperta, solta. No local que tem uma dorzinha, você segura um pouquinho que essa dor vai aliviar. Segue pro outro ponto. Mas e se doer demais? Não pode doer demais. Eu vou falar isso numa outra aula. Tem que doer um pouquinho. A dor, um pouquinho da dor já é o suficiente pra dar o estímulo que eu quero que você dê no pé do seu cliente. É uma dorzinha tolerável. Não pode doer demais a ponto do seu cliente reclamar que tá doendo. O cliente reclamou que tá doendo? Põe na sua cabecinha. Eu apertei demais o pé do cliente. Ah, o cliente não pode reclamar de dor? O cliente não pode reclamar de dor. Ele sentiu uma fisgadinha. É uma coisa. Aí você calibra a sua mão. Mantendo doendo na tolerância do cliente. Agora o cliente ficar com o pé puxando, isso não pode, tá? Desculpa atrapalhar a sua aula de hoje. Sua aula de hoje. Mas é que eu tenho um recado especial pra fazer pra você. Do dia 14 ao dia 17 de março, vai ocorrer a Semana da Reflexologia Podal. Um evento 100% online e 100% gratuito que eu preparei pra você. Pra você se inscrever, na descrição desse vídeo aqui, primeiro link. Você clica lá, Semana da Reflexologia Podal. Clica lá, garante a sua vaga. Agora você já pode voltar a assistir o seu vídeo. Te vejo na semana. Então, o protocolo geral é 20 minutos em cada pé. 20 minutos no pé direito, mais 20 minutos no pé esquerdo. é mais do que o suficiente pra dar um up, já dar uma revigorada no campo energético e começar a fluir as energias e começar a ter o alívio da dor que o seu cliente lhe trouxe. Ah, mas com o protocolo geral ainda não consigo todos os resultados possíveis. É lógico que não, né? Lógico que não. Às vezes você vai perceber, às vezes você vai perceber que só no protocolo geral, o seu cliente já melhora de 80% pra cima. Ah, mas eu queria 100%, professor. Eu também quero 100% de melhora dos meus clientes. Então, o que fazer? Aí depois é a hora de entrar no protocolo específico, que eu vou fazer uma aula pra vocês ainda do que é o protocolo específico. Mas aqui, agora, eu quero que vocês prestem atenção na questão do protocolo geral. É que é massagear, como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma aula depois, mostrando pra você ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto, massageando o pé, massageando o pé, de cima a baixo, todos os pontos, ficando 20 minutos no pé direito, mais 20 minutos no pé esquerdo. Você vai distribuir esse tempo todo na área plantar, nas áreas lateral, né? Lateral externa, a parte medial do pé também, tudo aqui e tudo aqui, ó. Tudo aqui também e também trabalhar a panturrilha do seu cliente. É muito importante. Então, todo esse trajeto você vai levar 20 minutos em cada pé. Fazendo isso, no final, seu cliente já vai estar super bem, super legal, quase com 100% de resultado positivo, tá? E o restante desse resultado que você vai obter é quando você começar a trabalhar, fazer o protocolo específico, começar a entender também que tem as dores emocionais que podem estar envolvidas, tá ok? Eu vou falar mais do protocolo específico numa outra aula, tá bom? O que eu quero é que você tenha bastante clareza, bastante entendimento do que é o PG. PG. PG, protocolo geral, tá ok? E aproveitar, ó, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Tem a teclinha aqui de se inscrever. Se inscreva no canal, clica no sininho e participe de tudo aquilo e aproveite ao máximo tudo que nós temos aqui no nosso canal no YouTube, tá ok? Grande abraço, sucesso pra você. Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.